Música Fala pessoal, tudo bem? Professor Werling aqui. Então, pegue a caneta, pegue o papel, porque a nossa aula vai começar. Antes de começar a nossa aula mesmo, o assunto que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos relembrar o que foi trabalhado na nossa aula 6, o parágrafo da conclusão. O que o parágrafo da conclusão falava? Que a sua conclusão precisa ser articulada. Lembra? Articulada com o texto, articulado com as ideias que você apresentou na introdução, como também no desenvolvimento. O parágrafo da conclusão precisa ser completo. Ou seja, como assim, estrutura completa, professor? Preste bem atenção. Lembra que nós trabalhamos os cinco elementos? Nós temos ali a ação, o meio, o detalhamento, nós temos ali o agente, a finalidade. São os elementos que nós trabalhamos no parágrafo da conclusão, que o seu corretor vai olhar e vai falar, olha, isso, ele apresentou quem vai fazer, como vai fazer, um detalhamento dessa ação. E ela precisa ser concreta. Concreta o quê? Ela precisa ser passiva de ser executada. Beleza? Assuntinho da nossa última aula. A aula de hoje, nós vamos falar sobre temáticas. Nós vamos iniciar agora um período que nós vamos trabalhar alguns temas. Mas eu quero deixar bem claro com vocês essa frase. Não precisa adivinhar o tema da redação. Vou repetir. Não precisa adivinhar o tema da redação. Por que isso, professor? Ah, não, eu gosto de adivinhar o tema, professor. Se você ficar com a sua mente focada em vai cair X ou vai cair Y, o que vai acontecer? Você vai estar preparado apenas para um tema. E o aluno, ele precisa estar preparado para todo e qualquer temática. É por isso que nós vamos trabalhar vários. E você vai fazer as suas anotações. Mas, olha, gostei dessa articulação que o professor trabalhou. Gostei desse ponto de vista. E é isso que nós vamos trabalhar. E a primeira parte, nós vamos trabalhar com este temático chamado violência. Quando nós falamos em violência, o senhor fala o seguinte. Olha, o estado do Espírito Santo é um local muito violento. Você pensa logo o quê? Automaticamente, talvez você pensou em assalto. Você pensou em alguém batendo em outra pessoa. Às vezes, a violência, ela vai se restringir, vai se resumir apenas nisso. Mas violência, nós temos outros tipos de violência. E é isso que eu vou trabalhar com vocês. Nesta primeira aula, nós vamos trabalhar sobre violência contra os animais. Violência contra os animais, professor? Sim. E ela é, infelizmente, às vezes ela é alimentada pela cultura, por cantigas populares. Pensou em alguma? Nós vamos falar nesta aula. Nós vamos falar também sobre o bullying na sociedade brasileira. Tema muito forte, tema pertinente e nós precisamos trabalhar. Vamos falar sobre o preconceito linguístico no Brasil. Prof, preconceito linguístico é uma violência? É. Porque quando você fala sobre o modo de falar de alguém, por exemplo, quando você olha, ele falou errado, olha, ele usou tal termo, olha que engraçado, você pode atingir a fragilidade daquela pessoa. E aquela pessoa pode sofrer por isso. Nós vamos falar também sobre o discurso de ódio no Brasil. Discurso de ódio. A rede social, discurso de ódio atualmente, que nós temos visto aí. Sem apontar A ou B, como nós podemos trabalhar com isso? Vamos falar sobre violência contra a pessoa idosa no Brasil. Esse tema já caiu no Enem, mas essa prova foi vazada, teve alguns problemas e eles tiveram que reaplicar as provas. Então, pode ser uma proposta que o Inep, ele pode, olha, vamos jogar esse tema, que é um tema pertinente. E por último, a violência no trânsito brasileiro. Beleza, galera? Todos esses temas, desde violência contra os animais, até violência no trânsito brasileiro, ele tem como um eixo temático, um eixo comum, violência. Prof, é só isso? Claro que não. Eu tenho outras. Mas você trabalhando essas ideias, seguindo o nosso conselho de fazer as atividades, porque nós vamos propor atividades a vocês. Ora, vou solicitar, galera, vamos fazer teses. Ora, vou solicitar para fazer paráfro de introdução. Ora, vou solicitar para fazer conclusão, para pesquisar. Quando eu falar com vocês, olha, vamos ler sobre o livro X. Não quer dizer que você, às vezes, com um tempo de um mês, uma semana, você não vai ter tempo para fazer isso. Então, você vai pesquisar sobre. O interessante é ler, obviamente. Mas eu sei que você possui as suas responsabilidades. Então, esses temas, essas ideias que eu vou tratar com vocês, é para auxiliar a sua redação. Mas fica a dica sempre da leitura desse texto, quando tiver um tempinho. Então, quando a gente fala em violência contra os animais, violência contra os animais, para um pouquinho para pensar. Quem causa a problemática? O que seria essa violência contra os animais? O que ocorre? Por que ocorre ainda no nosso país? E por que ocorre? Como ocorre? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e vocês precisam compreender o seguinte. Tome muito cuidado com o caminho argumentativo. Por quê? Você deve ir para um caminho que você tenha consciência, e que você tenha conhecimento para argumentar, resolver e saber o que você está falando. Ah, prof, então, quando eu falo violência contra os animais, eu já posso falar de algumas religiões que utilizam o sacrifício do animal? Evite. Por quê? Lembra no parávido da conclusão que nós falamos sobre ferir os direitos humanos? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o tema voltado para a polêmica não é o lugar na sua redação. Ok? O INEP não vai colocar um tema que vai gerar uma polêmica, que você vai ter, ai, meu Deus, eu vou ferir. Não. Então, tome muito cuidado para esses caminhos. Até porque, se cai esse tema, violência contra os animais, você vai ter como base no seu texto de apoio. O que o INEP está apresentando ali? Quanto violência. Se ele está apresentando isso que eu acabei de falar com vocês, perfeito. Você pode argumentar. Mas vai pela base. Vai pelo texto de apoio. Que ele vai te dar o norte. Ele vai te dar o caminho do que você vai escrever. Ok? Então, nós temos ali argumentos e problemas. Nós vamos falar hoje sobre biopirataria. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos apresentar como área do conhecimento a nossa Constituição Federal. Nossa! Eu achei que a Constituição Federal era apenas para a sociedade, para o indivíduo. Não. Ela também está ali, todos os aspectos voltados para os animais. E nós vamos mostrar para vocês como que as escolas e a mídia, ela pode auxiliar a resolver essa problemática. Tudo o que nós estamos falando envolve a violência contra os animais. Perfeito? Olha essa musiquinha. Eu vou cantar, eu vou passar essa vergonha de cantar, mas tudo em prol do seu aprendizado, tudo em prol da sua aprovação. Cantem comigo. Quero ouvir todo mundo. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu, reu. Dona Xica, admirou, se, se, no berro, no berro que o gato deu. Minha! Aí todo mundo cantava de novo. Ah, atirei o pau no... Era aquela coisa linda. Lembra? Da sua infância, que você fazia a roda ali. Mas olha essa música. Eu atirei o pau no gato, mas o gato, ele não morreu. Perceba que eu já tenho ali uma violência impregnada nesse texto. Uma violência presente, uma violência contra os animais presentes, num texto tão simples, às vezes, um texto tão comum. E é isso, meu aluno, que eu quero que você comece a fazer essa análise. Beleza? Olha, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Prof, acabou com a minha infância agora. Eu não quero acabar com a sua infância, mas eu quero que você tenha uma nova mentalidade sobre o que é violência contra os animais, que às vezes, de forma direta ou indireta, você, eu, nós praticamos essa violência. Vamos lá, então? Olha só. Primeiro aspecto que eu tenho para levar em consideração. Argumento e problemas. primeiro aspecto que eu tenho aqui é a biopirataria, tráfico de animais. É pegar o animal no seu habitat natural, pegar ali na selva, em outro lugar, e utilizar para venda, utilizar mesmo para rinhas, para brigas. mas o tráfico de animais, ele faz o que? Olha, ele movimenta em torno de 3 bilhões no Brasil. É muito dinheiro. Vou repetir. O tráfico de animais silvestres movimenta em torno de 3 bilhões no Brasil e fica atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. Pensa comigo o seguinte. Prof, eu vi no jornal sobre tráfico de drogas. Vejo constantemente. Eu vi no noticiário, na rádio, na rede social, sobre também o aspecto do tráfico de armas. Por que, então, professor, que se o tráfico de animais silvestres está em terceiro lugar, por que não é midiático? Chegou nessa conclusão aí? Está vendo onde eu quero que você trabalhe na sua redação? Por que a sociedade não vê como a mesma problemática quando ele vê a questão das armas, quando ele vê a questão das drogas, também a violência contra os animais? Então, às vezes, é um problema, é um problema que está na nossa sociedade, mas a gente pensa, ah, é só um probleminha. Vamos resolver isso. Não. Você, enquanto aluno, você, enquanto ali, vai escrever a sua redação, você precisa colocar que é um problema pertinente e precisa ser tratado com a mesma categoria das armas e drogas. Veja um exemplo desse lucro. Nós temos aqui nessa foto, né, o pássaro Curió. Olha o valor que pode chegar um pássaro. 120 mil. Então, ocorre que a movimentação financeira representa um obstáculo para o quê? Para a integridade física dos animais. Para a integridade deles. Porque se eu tenho um valor desse com um único pássaro, né, obviamente eu vou ter mais contrabando, eu vou ter mais pessoas praticando essa violência. Então, outro aspecto que eu posso ser colocado para vocês é o aspecto voltado para o consumismo. A sociedade, às vezes, ela é muito consumista. Ela acredita que no ter é o agora. Então, outro argumento que você pode utilizar é esse. Arrependimento ligado ao abandono. O abandono do animal como um objeto momentâneo. A sociedade, ela é consumista, não é? Às vezes você quer, ah, vou comprar uma bola. Comprei uma bola, gostei daquela bola, que bola legal, tal, e chega um determinado momento, não vou jogar mais bola, vou deixar essa bola do lado. Ok. Um objeto, você pode fazer isso. Com um animal, não. E isso acaba sendo hoje, infelizmente, algo corriqueiro na nossa sociedade. Por quê? O Brasil tem mais de 170 mil animais abandonados sob o cuidado de ONGs. Olha só, queridos, 170 mil animais que estão sob o cuidado dessas organizações. Esses estão sob o cuidado. Estou falando de 170 mil. Imagina aqueles outros que você encontra na rua. cachorro, gato. Essa foto aqui é uma experiência que eu quero contar para vocês. Essa aqui é a beleza da Mel. Essa cachorrinha, ela foi encontrada às margens da BR-262, estava passando com o meu carro indo para uma escola e quase que eu a atropelei. O que que acontece? Um indivíduo qualquer, sem coração, um sujeito, soltou essa cachorra ali na rua. Então, essa primeira foto foi o do momento que eu a resgatei. mas eu não pensei em... Ah, tem que levar. Peguei ali e pensei que não estava indo para a escola com a cachorra na mão. Essa outra foto, já, né, depois de alguns meses, já ela, né, no lar que o meu cunhado adotou. Então, nós temos essa questão assim. É normal. Eu passei por isso. Quantos de vocês, às vezes, passam nas BRs e vê animal jogado? Por quê? A pessoa quer um animal, aí depois fica arrependido, entrega. conversando com alguns responsáveis de ONGs e proteção aos animais aqui do Espírito Santo, eles relataram o seguinte, que às vezes a pessoa vai lá em feira de adoção, olha, eu quero adotar um cachorrinho, um gatinho, algo, e depois, só porque o cachorro latiu à noite, ele devolve, fica arrependido, e, ah, liga para onde, olha, eu não quero mais esse animal, ou abandona, deixa na rua. Então, é uma violência que é presente na nossa sociedade, a sociedade consumista. e por essa sociedade consumista que quer o T, naquele momento, se você não quer mais, você vai abandonar, acaba fazendo isso com os nossos animais. Outro aspecto que nós temos também é a humanização dos animais. Como assim, prof? Humanização? Sim, às vezes, as pessoas utilizam, né, tem um determinado animal doméstico dentro de casa, que eles utilizam como se fosse uma pessoa mesmo. Banho exagerado, excesso de perfume, aromas, algo que pode fazer o quê? Violentar aquele animal. Ah, mas eu acho tão bonito quando o elefante lá no círculo levanta a pata, eu acho tão bonito quando o cavalo, mas será que, não estou falando que todos, tá, queridos, mas nós precisamos levar isso em consideração na nossa redação, será que, para aquele elefante levantar a pata, qual o tratamento que ele teve para ter esse processo de humanização? Para ter esse processo, esse ato humano, que, ó, levanta a pata, levantou, faz isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que, às vezes, nós temos um aspecto, acha bonito, mas você precisa criticar a forma, o processo que teve. Obviamente, nós temos lugares que são preparados, nós temos profissionais para isso, mas como também nós temos a parte do clandestino. Nós temos pessoas despreparadas, mas que visam apenas o lucro. Ok? Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o seguinte, se você tem um animal, qualquer animal, o seu animal ficou doente, o que ocorre? Você vai levar em uma clínica veterinária. Dependendo do local que você mora, que você está, você vai fazer pergunta, qual clínica, professor? Que clínica eu vou levar esse animal? Sabe por quê? A falta de preocupação mais intensa do setor de saúde especializado em animais, mas, às vezes, não, professor, perto da minha casa tem. Mas e o valor? Será que toda sociedade tem condições de ter um animal e levar, né, para ter os cuidados? Prof, isso também é uma violência? É um tipo de violência. Negligência à saúde. Poxa, mas isso não é minha culpa, professor, porque eu não tenho condições. Então, você vai culpar quem, meu amigo? Quem seria o responsável? Ouvir o Estado? Também. Uma negligência estatal. Precisa o quê? Fazer hospitais públicos. Mas pensa um pouquinho. Pensa nessa notícia. Região da Grande Vitória vai inaugurar a primeira clínica veterinária. Nós temos as pessoas que vão falar perfeito, é isso mesmo, que legal. Mas tem outro que vai falar o seguinte, não. Por que não faz para as pessoas? Por que não melhor nossos hospitais para a sociedade, para os indivíduos? Eu vou cuidar do animal? O meu valor é inferior ao animal? Infelizmente, a nossa sociedade tem esses dois lados. Mas na sua redação, você pode sim, meu amigo, falar sobre isso, criticar e até mesmo propor isso na sua proposta de intervenção. Beleza? Olha aqui, a impunidade. O que é impunidade? Parece que o cara faz algo de errado e aquele, lembra aquele termo que vocês utilizam? Vai lá, que não dá nada não. Não dá nada não, profe. Impunidade dos contrabandos ou dos agressores. Por quê? No Brasil, maltratar animais de qualquer espécie é considerado crime ambiental. Ah, é um crime, professor. E o que que o cara vai, o que que vai acontecer com esse indivíduo? Ele pode ter detenção de três meses a um ano e multa. Três meses a um ano, professor? O cara tá ganhando 120 mil reais? Tantos bilhões que o tráfico de animais tá fazendo assim? Só isso. Já pensou mais ou menos na sua proposta de intervenção? Que é necessário reformular as leis? Que é necessário olhar o Estado? Poder legislativo precisa olhar isso aí porque essa lei dá um sentimento de impunidade. Então por isso que a pessoa vai fazer. E se você olhar os noticiários, geralmente o indivíduo, quando ele praticou uma violência contra um animal ou alguma coisa, ocorre o seguinte, ele já teve outras práticas, mas foi lá e pagou a multa ou recebeu essa multa e não deu em nada. porque multa, às vezes você fala e diz assim, ah, meu senhor, multa é legal, vou multar, perfeito. Eu tenho um carro, eu fiz alguma coisa, recebi uma multa. Essa multa eu preciso pagar porque senão eu não vou dirigir mais o meu carro. Você tem possibilidade de dirigir. Agora alguém que pratica algo contra o animal recebeu a multa, o que acontece? Na maioria dos casos, guarda aquela multa na gaveta e vai continuar. Então a gente precisa melhorar isso aí. Gente, lembrando que o nosso foco não é punir. O nosso foco não é punir. Na redação, trabalhe com educação. Mas nesse caso, você pode fazer uma abordagem, falar, olha, a pena ela é muito branda. Nós precisamos reformular isso aí. O outro aspecto, que nós até trabalhamos já com vocês, o capitalismo que fomenta a utilização do animal como objeto. ator, o animal é um objeto. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, devolve, joga na rua se você não quiser pegar de volta. Então nós temos esse aspecto de trabalhar capitalismo. Olha, uma outra crítica, argumento e problema que você pode utilizar. Nós temos também um aspecto voltado para a negligência e a crueldade que dificultam assegurar a proteção dos bichos. Nós temos outros argumentos, a falta de debate sobre o problema nas escolas e nas comunidades. Lembra quando eu trabalhei com você a propósito de intervenção, que nós falamos que a sociedade precisava debater, que a sociedade precisava conversar sobre isso? Por que a sociedade não conversa? Por que a escola não conversa sobre isso? Eu trabalhei em uma escola, também no pré-vestibular digital, pré-enem digital, e nessa escola era muito legal que eles tinham uma cachorra, uma escola aqui da Serra, uma cachorra chamada Malhada. E era muito bacana como que a interação com os alunos com aquela cachorra. Claro que ela tinha todo o acompanhamento lá com o veterinário, era uma cachorra super mansa, então era muito bacana porque um dia eu estava trabalhando esse tema, era uma curiosidade, eu estava trabalhando esse tema dentro daquela escola, se você faz parte dessa escola, você vai saber qual. Estava trabalhando esse tema e aquela cachorra apareceu, é como se ela falasse assim, professor Werling, muito obrigado, porque eu tenho amigos que passam por isso. É como se aquela cachorra fosse ali para agradecer a Malhada. Então é muito bacana como que essa escola, a diretora dessa escola, ela conseguiu trabalhar isso. Que ela conseguiu ver uma cachorra que estava abandonada, que entrou dentro da escola e falou, não, vamos fazer uma intervenção, vamos trabalhar com os nossos alunos a proteção aos animais. E ali ela começou, hoje o primeiro ano vai cuidar, amanhã o sexto ano e o terceiro ano. Olha um processo educativo. Eu não estou falando com você para usar de propósito de intervenção, que as escolas têm que pegar os animais na rua e levar para dentro da escola. Não, foi um caso isolado, mas que deu certo. Então, com certeza, aqueles alunos possuem uma outra mentalidade, com o papel daquela coordenação e com o papel dos diretores. Beleza, queridos? Então, o que é, professor? Outros tipos de violência. Olha esse. Isso não é recorrente na nossa sociedade. Manter preso permanentemente em correntes. Quantos animais vocês já observaram assim? Olha esse outro. Negar assistência veterinária ao animal doente e ferido. Poxa, prof, mas é aquilo que você trabalhou. Eu, às vezes, eu vou negar porque eu não tenho condições financeiras. Sim, mas é uma violência. E é uma crítica que você precisa colocar. É um ponto, é um posicionamento que você precisa apresentar no seu texto e falar, olha, vamos mudar isso. Vamos acabar com esse tipo de violência. O outro aspecto, obrigar o trabalho excessivo ou superior à sua força. Poxa, prof, aí você pegou pesado. Porque eu vejo, sim, no meu bairro, na minha comunidade, de pessoas que utilizam do animal para carregar carroça, né, às vezes catadores. E aí, professor, essas pessoas vão ficar sem trabalho? Não é isso que eu quero falar. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Mas, é uma violência contra os animais. Nós precisamos trabalhar nisso aí. O que o Estado pode promover? Prender essas pessoas? Não. O que o Estado pode fazer? Ah, vamos tirar esses animais. Não. O Estado precisa buscar alternativas ou a comunidade precisa buscar alternativas para que esse animal não seja utilizado daquela forma. Capturar animais silvestres, nós falamos no início, né, e utilizar animais em shows que lhe causam pânico e estresse. Lembrando que, às vezes, algum animal, por exemplo, às vezes você tem um cachorro, que aquele cachorro, né, ele é tranquilinho, se utiliza, mas não causou nele pânico ou estresse. Mas nós temos casos de animais que trabalham em determinado circo, clandestinos, é claro, trabalham em outros lugares, que eles são o quê? Às vezes vão para o pânico, às vezes vão para o estresse. O aluno me perguntou, prof, e os cães da Polícia Federal, da Polícia Militar? Até pesquisei sobre, esses, eles têm todo um trabalho, tá, gente? para não causar nele pânico, para não causar nele estresse, ele tem um trabalho fundamental, pertinente, que não tem como tirar esse trabalho deles, eles ajudam a nossa sociedade em busca de drogas, ok? Mas, obviamente, tem todo um acompanhamento ali, ali não é uma violência contra eles. Lembra na nossa aula da introdução, que eu falei com vocês, olha, não comece o tema logo de cara, vamos usar da contextualização. Eu falei com vocês dos filmes, nós falamos também na aula do desenvolvimento, que eu falei, olha, não basta você dizer que algo acontece, você precisa provar. Toda afirmação precisa ter uma comprovação. Grava isso, grava isso, olha, toda afirmação precisa ter uma comprovação. Você não basta falar o seguinte, olha, o Brasil é violento, pá! É você que está falando, não, o Brasil é violento, é a minha afirmação, vou provar, é violento porque falou em tal filme, é violento porque pareceu no jornal, é violento porque o livro tal, porque o sociólogo tal, porque o filósofo tal, é você vai comprovar. Toda afirmação precisa ter uma comprovação. E, nesse caso também, se você falar, professor, que nós temos o problema da biopirataria, nós temos o problema de tráfico de animais, mas eu não queria trabalhar questões dos jornais, eu posso trabalhar um filme? Posso. Aqui, o filme norte-americano Rio, ótimo instrumento para trabalhar o tráfico de animais silvestres, né? Ele vai tratar isso aí de uma forma perfeita. Mas, professor, é um desenho, vai servir como argumentação, vai servir ali como articular as minhas ideias, vai servir para contextualizar. Galera, o Inep, ele não vai buscar, o corretor, ele não vai buscar se você escrever um filósofo, não tem essa questão de hierarquia. Olha, não, coloca o filósofo que é melhor, coloca uma lei, não. Ele vai olhar se, aquilo que você usou, a sua área do conhecimento, se ela foi realmente pertinente ao seu tema. Perceba, imagina que o aluno vai falar sobre bioperataria, você vai utilizar bioperataria. Aí, o aluno A, foi lá e colocou uma lei, que não tratava bioperataria. Poxa, mas ele colocou uma lei, mas que não trata bioperataria. E você, aluno, colocou o filme Rio, que trabalha a bioperataria. Olha, vamos colocar na balança. Aqui é uma lei, se você for olhar, não, uma lei tem muito mais valor do que o filme. Mas na redação, é, o filme, ele teve muito mais a ver, ele, né, ele comunicou com as ideias. É isso que eu quero colocar pra vocês. Não é a questão de, ah, vou escolher um filme, uma música, uma citação. Mas que realmente você tenha domínio, e que aquilo ali vai te auxiliar na sua argumentação, nas suas ideias. Galera, quando a gente fala em área do conhecimento, às vezes os alunos falam assim, ah, prof, eu nunca lembro nada. As aulas são para isso. Mas isso também vai depender do seu conhecimento de mundo, da sua bagagem cultural. Se você lê muito, se você gosta de filme, se você escuta música, você faz o mesmo, aí você vai ter uma bagagem cultural maneira. Se você não tem, infelizmente você precisa buscar. Olha, o que eu tenho que fazer então, professor? Aqui, acabei de falar de um filme. Busca assistir, fazer anotações de livros, que eu já tratei com vocês, que nós vamos falar dele hoje nesta aula. Beleza? Olha lá então, a Constituição Federal. A Constituição Federal, nesse caso, também, lembra que eu falei no início, ela também encaixa nessa temática. Por quê? A nossa Constituição Federal, ela diz o quê? Que os animais são dotados de sensibilidade, e a sociedade, cabe à sociedade, e ao Estado, o dever de respeitar. Ele impõe à sociedade, ao Estado, o dever de, a vida, respeitar a vida, a liberdade corporal, e a integridade física desses seres. Então, eu tenho dois elementos aqui, que são responsáveis. De um lado, eu tenho a sociedade, do outro lado, eu tenho o Estado. É bacana você fazer a leitura da nossa Constituição, porque, quando eu falo que esses são responsáveis, você pode apontar erros. Não apontar, ah, que o Estado é o único culpado, mas ele entende que é uma negligência, que é uma falha, porque o Estado não pode fazer tudo. Ele busca, mas, às vezes, vai ter alguma lacuna. E é isso que nós precisamos entender, que você pode trabalhar, olha, talvez, a violência contra os animais, é culpa de uma negligência da sociedade, é uma negligência da sociedade, porque a sociedade não cobra, porque a sociedade está vendo aí as outras violências e pensa que a violência contra os animais é algo simples, é algo que faz resolver, que é algo sem muita importância. Beleza? O outro aspecto, aquilo que nós falamos com vocês, violência explícita contra os animais nas cantigas populares. Olha que legal você começar a sua redação como isso. Ou usar ali e falar, olha, infelizmente, a violência contra os animais está impregnada na cultura. A exemplo disso, nós temos as cantigas, Atirei o Pau no Gato, que nós começamos a nossa aula. Ok? Agora, você sabe, com esse tempo, com essa mudança da mentalidade da sociedade, até essa música, ela foi alterada. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz o gatinho, é o nosso amigo, não devemos maltratar os animais. É uma musiquinha, cantar uma cantiga, que? Olha a diferença. Por quê? Olha o processo educativo. As crianças cantavam algo, olha, vamos atirar o pau no gato, mas o gato não morreu. Essa aqui não, olha, não atire o pau no gato. Eu sei que às vezes você canta, prof, eu canto essa música, mas a outra está impregnada na minha vida, eu não consigo cantar essa sem pensar na outra. Mas essa, ela veio em resposta. Essa música, ela veio, olha, vamos mudar, não vamos fazer isso, porque é uma violência aos animais. Um outro ponto que eu vou colocar para vocês também, de filme, é o filme 101 Dálmatas, é o longa-metragem 101 Dálmatas. O que ele trata ali, prof? Eu já assisti várias vezes em desenhos e filme, mas ele vai tratar o quê? Que as pessoas pretendem utilizar as pelagens, os pelos desses bichos, para fazer o quê? Fabricar roupas. Então, a morte desses animais, a morte desses animais, né, é uma violência, óbvio. Para, prof, agora você tocou num assunto que eu queria ouvir. Você disse que a morte desses animais, eu preciso tocar nesse assunto muito delicado com vocês, foi uma violência. Então, por quê, né, quando você vai lá para fazer um churrasquinho, você não trata como violência? Então, por que, né, o frango, alguma coisa? Lembra que eu falei com vocês? Tome muito cuidado aonde você vai, qual o caminho você vai percorrer para argumentar. Será que realmente você vai conseguir percorrer um caminho desse? Falar, olha, olha, as questões, hoje nós falamos de questão da violência dos animais, mas nós temos entendido que tem animais que, culturalmente, são liberados para o abate, para o consumo, mas também, eles passam por um sério tipo de violência, chegando à morte, que é, né, o ápice ali. Aí é seu critério. Eu, enquanto professor, falo com você o seguinte, não vá para esse caminho, não na sua redação. Tome muito cuidado na sua redação de causar. Tem alunos que gostam de causar. Não, professor, eu quero mudar o mundo com a minha redação. Não. Vai pela proposta, tenha base no texto de apoio e segue seus argumentos. Ok? Então, o 101 da Almas também trabalha esse aspecto da violência. E lembra daquele livro que eu trabalhei com vocês? Olha aqui, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Perceba como você fala o seguinte, olha, o problema hoje é a negligência à saúde dos bichos, à saúde dos animais. É uma afirmação. Vamos provar essa afirmação? Vamos falar, olha, por que você está dizendo isso? Porque o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ele vai contar a história da cachorra baleia. Infelizmente, se você não leu, você vai ter que ouvir isso agora e vai ficar triste se você está lendo. Se você está lendo esse livro, para nesse momento durante alguns períodos e depois volta a assistir esse vídeo. Beleza? Por quê? A cachorra baleia, ela foi assassinada. Ela morre. Ela estava com um problema de saúde, e o seu dono, Fabiano, eu sempre vou trabalhar esse livro, é por isso que eu pedi para vocês para dar uma leitura. Livro modernista, ótimo livro para utilizar as suas argumentações. A cachorra, ela estava doente e a única forma que eles vinham ali para melhorar, por assim dizer, foi assassinar, sacrificar aquela cachorra. Nossa, professor, isso é comum? Na nossa sociedade tem isso. Às vezes o cachorro está com problema, está com alguma coisa, aquela pessoa, ela não tem condições de levar ao veterinário, ela vai para o sacrifício. Beleza? Então, por isso que eu falei com vocês, a questão do alto valor das clínicas veterinárias e não existência de clínicas públicas para a sociedade. Ok? Um outro aspecto que eu falei para vocês que às vezes quando nós trabalhamos com animal, alguma coisa, não é midiático, foi o que ocorreu no desastre de Brumadinho. As pessoas estavam olhando, ah, que pessoas morreram, realmente, muito triste, perderam famílias, perderam os bens, só que nós temos vidas que não foram contabilizadas. E quando eu olhei essa reportagem do jornal É o País, está aqui para vocês depois para fazer a leitura completa, essa reportagem mostrou isso, de animais, as vítimas não contabilizadas no desastre de Brumadinho. Então, esse jornal É o País, ele trabalhou esses animais, as fotos, eu nem quis colocar aqui que são fotos pesadas e fotos tristes, que para a sociedade não é midiática, a sociedade, não estou falando você que às vezes tem a preocupação mais parcela da sociedade brasileira, não se importa, às vezes está preocupado apenas, ah, não, mas vou cuidar dos humanos, sim, nós temos que cuidar de todos. É uma crítica que você pode relatar na sua redação. E, se eu perguntar para você, nós temos os dias das mães, dias dos pais, dias dos namorados, Natal, o seu aniversário, conhece qual é o dia dos animais? não sabe, né? Sabe por que você não sabe? Porque não é divulgado. Perceba o seguinte, que às vezes as pessoas falam, ah, professor, mas eu acho que nós temos ali o setembro amarelo, o maio amarelo, por causa de algumas causas que precisam ser mudadas na sociedade. Beleza. E os animais que têm o próprio dia para ser combatido, para ser evidenciado, para colocar ali, olha, vamos cuidar dos animais, vamos adotar, vamos parar de tirar eles do habitat natural, vamos combater a bioperataria e a população não sabe desse dia, que é o dia mundial dos animais, dia 9 de outubro. Então perceba que eu já tenho uma problemática, porque na sua escola já fez isso? Alguma televisão já mostrou isso? Talvez alguma rede social que você segue? Perfeito. Mas, a gente não vê. Ah, prof, mas eu vejo isso constantemente. É porque, meu amigo, a bolha social que você faz parte, geralmente, divulga isso. Mas isso não é normal, você não vê em todos os lugares, mas é uma proposta, é algo que você pode colocar. Prof, perfeito. Quem pode resolver essas problemáticas? Eu tenho aqui, o Ministério da Educação. Lembra que eu falei com vocês? Que na escola, o Ministério da Educação, ele pode promover ali debates com os alunos, ele pode trabalhar nas disciplinas de biologia, de ciência, trabalhar nesse aspecto. Vou deixar com vocês isso. Criar centros veterinários locais e públicos. Quando eu falo locais, precisa ter em todos os espaços. Não basta eu criar numa região, determinada região do Espírito Santo, e numa região mais longe não ter. Vai acontecer a mesma coisa. Então você pode promover isso, propor isso, e até mesmo detalhamento, que seja público em toda a sociedade, em todos os locais. Que o Ministério do Meio Ambiente, ele precisa rever, olhar aquela Constituição e cobrar isso. Vamos mudar, a penalidade ali está fraca, vamos educar, vamos mostrar isso na televisão, mas vamos falar que a penalidade, ela precisa ser aumentada, por quê? Para que aquele indivíduo pense duas vezes ao praticar a biopirataria ou praticar a violência. A biopirataria acaba sendo uma violência. As comunidades, elas precisam trabalhar com isso. As comunidades, elas precisam ter um olhar aberto. A própria ONG que eu falei com vocês e a nossa mídia. Ok? A mídia, ela precisa ter um olhar mais apreensivo, saber que essa violência também é uma violência importante de ser combatida. Então, quase finalizando a nossa aula, nós vamos revisar aquilo que falamos. Nós falamos sobre a biopirataria, ok? Quando envolve a questão da violência contra os animais. Falamos sobre a questão da Constituição Federal, fez a sua anotação, como usar isso na sua redação e como que a escola e a mídia, ela pode propor. Lembra que eu não trabalhei exclusivamente no parágrafo da conclusão, mas ao longo da aula eu fui relatando isso com vocês. Ok? Prof, tem atividade? Atividade, sim. O que eu estou propondo a vocês neste momento? Vocês vão produzir frases para a argumentação sobre violência contra os animais e essas frases, elas precisam ter palavras com juízo de valor. Palavras com juízo de valor foi aquelas que eu trabalhei com vocês lá na aula 4. Só vou mostrar para vocês e relembrar. Cultural, degradante, denunciado. Lembra desses aí? Está com dúvida? Dê uma recapitulada no seu material que você vai lembrar. Perfeito? Qual é a nossa próxima aula? A nossa próxima aula nós vamos falar sobre bullying na sociedade. Aula 8, nós vamos falar sobre como que as tecnologias digitais têm alimentado o bullying e se tornado uma outra nomenclatura que você vai saber na próxima aula. Nós vamos falar também com uma turma da Mônica. Parou! Você já falou da tirei o pau no gato, agora está falando da turma da Mônica. Sim, a turma da Mônica também ela é um elemento para você utilizar como argumentação, como fundamentação para essa temática e como que a mídia vai trabalhar. E com isso nós encerramos a nossa aula, essa aula maravilhosa e eu agradeço a participação de cada um e vejo vocês na próxima aula. Obrigado, galera! Obrigado!